Obrigado. 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 e o mesmo tempo, que é o Jesus, que é o Jesus que diz que a o Senhor, o Senhor, é o Senhor que o Senhor, o Senhor Cristo, que tem um homem carnava que era carnava, um homem carnava sedала. Então, ele não passou, ele estava sendo afetado. O Senhor, ele estava atrasado, ele estava atrasado, ele estava voltando e o entre可能 das carnava. Até a próxima. 머리만 violar um dos anos igualmente. Mas ainda não sabido o que é o mindset dos filermos, quem está se apaixonado, quem estáacei assim. Mas não sei se você. Seus mais uma vez, uma vez mais, percebeu assim. Quando o jeal vê, chamaram o óptimo, o senhor vê que se não tinha que pensar em um dos cidadãos, um dos cidadãos de sustentação dos cidadãos. Com o dos cidadãos de sustentação está na punta. E agora está se escutar esta luta, mas apenas do mundo. O homem você vê, todo mundo todo mundo, todo mundo está no modo. Não acredito então. Drígueram escreveu direto sobre isso, no mundo está no uso da sociedade. E agora está dizendo que se termina o relatório e parece que Sim. O que é o que é o que é? a verdadeira é que isso que não tem. O que existem, o que a gente já está. O que você tem que ver com essa toda a vida? O que você pode ver com a vida muito melhor. uma criatura que 현ageia para nós vayamos, já usamos fordi, końjuk se eles não foram porque ele ontem na lo posting levante é morta levanteилось na loja fazer área de cahas casas emgesetzes até aqui levante de counten mutations trabalhando numa canal do mundo. Agora, nós vamos para comer prainging. Assim, temos que incentivar tudo de mim. É que eu acho que é inscrito. Eu serei que não sei o que tem. Isto é o que é o que acontece. Porque é estudioso. Porém, ficou em torno da cidade, Da cidade, no mundo. Mas está emistentas, gerenciadas. E o mundo tem uma parada de terça. Não, não se a gente não sabe, de todos os estudos... ... talvez seja quem está mudeu, ... mas se é um homem, ... sim sem ser um homem, ... não é que sim, ... não é que sim. ... não é que sim. ... não é que sim, ... não é que sim. ... ... ... Essa é a verdadeira resumir que se você tem que se vencer de um dia Não é uma coisa que você tem que se vencer de um dia E uma coisa que você tem que se vencer disso Mas isso é meio por um dia nos direitos Ele é um dia que precisa de um dia E esse dia ele é um dia que você pensa de um dia né não, não quer queimado. Muita gente dizia, não quer queimado. Queimado a cada vez mais. Então é a vida. Feito para nós nos ajudamos. A vida em um mundo, não é que em um mundo, no mundo, não é um mundo. Realidade não existe. Realidade não existe. nas tem um dia em um dia um dia um dia para quem não vai pegar uma pessoa um dia um dia um dia um dia um dia depois um dia um dia E tem toda a sua cultura. Devemos, eleva. Como se fez, quando nós não sei, ele mudou. Ele mudou. Seja como se não, se não livra. Isso é como se, se tornou a partir de um homem. A mãe lhe já viu como assim, é em que se tornou a filha. Então, se você não me perguntou se você não me perguntou. Você não vai perguntar por fazer algo. Você não vai perguntar por fazer algo que eu Library. Não há não. que nós precisamos estudar e fazer um que eu precisamos fazer o que realmente nos fazer. O que temos que fazer o que nós precisamos fazermos. Porque fazendo um que nós fazemos, se 작업amos fazendo uma questão de descanso, se não seupa. Nós não precisamos stability de dalamroxido, para quem viveram, quem viveram, Conexu. Mora Bori Karn, Bajivon, Sankti, Asabong, queima, chegamos para ver. Por que não tem, a fara-cara-dia é de novo, não é? Segunda semana, não tem que ver a fara-cara-dia. Tu ver a fara-cara-dia. O ensino aqui para ir lá, para ir embora do ano, Pá não tem que brilhar, Pá, peloito mesmo não é? 3 anos ainda não há, 3 anos ainda não me mexer. Então, Ponte Jairos foram nascadas negras, Como que tá comendo a comida pessoal? Não tem que fazer qualquer coisa não, Por fim, Se você quer ter um tempo pra fazer o prorro, mas como você está aliado, como você está aliado, mas assim você está aliado, ônica yes não sei é é ele sim c sorta D D D D D D D D Nauvárdia, tem um nautismo, mas, 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 . Ahi Jai não quer queja com o que é a gente. Poder pensar em falar, porque não tem uma ilusão. A minha mãe, porque a pessoa fica vivendo. O que ela faz a gente lá, não faz a gente. A gente faz a gente. Então, a gente faz a gente. Porque ela não faz a gente. Mas uma pessoa que não faz a gente. assim como os dos romanos são milagrar que está chegando até aqui senhorara não se olha ao lado ospracadores não se olha ali que está falando que está fazendo que está fazendo que está fazendo um dos romanos o romanos que está acontecendo que está fazendo que está fazendo de nossa mente legal tem falar de entender do rastro para fazer detalhes do bairro para fazer detalhes do rastro para fazer detalhes do rastro para fazer detalhes para saber que a 70% de abriador Se você quer saber como o que você sabe, Se você quer saber como se vê no mundo. Se você ver o que você sabe, O que você sabe, O que você sabe, não tem uma perfeição. O que você sabe, não tem um problema. Olha. O que você está vendo, Se você está vendo, Não há direito, não há o som, houve de ser pronto. Deu para ver o outro lado. Dê-lo para ver. Pônia, por não estará no programa. Ele não vai ver o carro. Não é o caso apenas. Ele vai ver no programa na programa. Pessoa... Pessoa... Pessoa, mãe, Pessoa, Pessoa, que você está no programa. Ele vai ver o programa para ver o programa. e aí e aí o Duas lá por aliás dizemos que Siem dizem que Es 256 mil GBU Sem verificar Se olhar para dar para dentro de uma vida de um tipo de vida, para dar para dar um tipo de vida que ele pudra ser politica. Em �ães de tudo e não é gratuito. Por que ele não pode ser do mundo. Se olha o mundo é natural. Se olha o mundo, talvez seja o mundo. A vida que ele mostra o mundo é um tipo de vida. Isso que ele mostra o mundo mas. Se ele mostra o mundo, talvez seja pra dar vida. Por isso, se olhar o mundo é de tudo. Se joga o mundo,Jones. Se alropriam,Songa a gente precisa comprar. Se olhar, olhar para ver o mundo. Se olhar, fazer o mundo. mas musica, a mãe não faz, a filho não faz, para fazer, sim. Não é assim, mas não é assim, eu acho que eu gosto de fazer, mas não tem 3 dias. Estão gostando, um mês de um mês, um mês de um mês de 5,000, 3,000 mês, um mês de um mês de um mês, não é assim, isso não é assim. E é assim, nós precisamos escolher um mês. com o que o que é que ele é, se você quiser. Este é o mas a partir de que se faz fio para um tempo no tempo, ao final de acordo com o propósito artístico, ele dizia que o homem relou o homem, ele dizia que o homem relou. Ele se dizia que o homem afirmou o homem, ele é um homem respirou. Quem disse que o homem sim falava, Porque o homem não mudou. O homem não aprendeu para ela, quando não abriu para ela, ele foi afirmado, mas nunca chegava para ela. O homem não aprendeu. Mas não aprendeu. E o homem não aprendeu. Ele é uma vida que eu digo. E eu vou provocar a lei, se lhe o que é? Por que não pode ser o que é direito. Mas aíimado esse aparelho, pai não pode ser o aparelho, pai não pode ser o aparelho, que vai ser o aparelho que vai ser o aparelho? Pai na galera não aprende o aparelho, mas ele vai ser o aparelho. Beleza pensar bem. Quando eles viram em casa, ele levantou diáltro, não acontece? Então, esse tipo de aparelho não tem которas pessoas não aprendem, e o que elas estão fazendo? Os tipos de aparelho não trabalhando. Então olha o tipo de aparelho, Eu acho que não tem o que eu não tenho. Por que eu tenho, pode ter seios como um jeito, Porque o novo, o meio, o meio do que se tornou o meio, o outro, eu acreditava que para mim, E isso é o tipo, por exemplo, o senhor me arrumou, para lhe usá-lo para eu aportizar o세를. O tema do gesso, se tornou o gesso gesso, se tornou a pautizar o beleza do getroutes, eu sou o putadorista, quem não se abraça, não se amar, não se amar, não se amar, não gostar de ficar sem saber, não gostar de ficar do Santo, não gostar de ficar. Não gostar de ficar do que atro. Não gostar de ficar do que não gostar. Mas dizia que o queiras pessoas tem é, a ideia não falta isso. Não se esqueça, não motivaria. Mas não acharia assim, quando há essa história. Quando há algum tipo de problema, And the jury que o que vai fazer? Se ele disse que alguém vai deixar o que isso. Não pode estar. E vai se descer. Então, porque o povo sejam rar as pessoas a fazer isso, porque eles tem uma vida como um homem. Porque eu vou para o outro, para o outro. Para o outro, em dia de uma vez, ele está no arroz. Ele está no arroz, ele está no arroz. Ele está no arroz. O outro, ele está no arroz de 15% que ele não tem que comer. Ele tem que comer água, tem que comer água, tem que comer água, tudo bem. Ele tem que comer tudo. Ele tem que comer assim. Por isso, oi, 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 e oi, Isso tem que ver. Seve que o nosso rosto veio, é só elezem aqui. Nosso que não se immediate. Você vê que exatamente, por exemplo, que vêm rosto que nunca. E é difícil. Mas de todos os quais tem que estão aqui, eles têm uma essa graça. Se não tem negative reação, tem uma reação de umfallença Se inscreva, no canal não vai entrar no site, não vai entrar no site. Não vai entrar no site, não vai entrar no site, mas não vai entrar no site. Você pode ver. Você pode ver com cerca de nu fits, pode ver o que é isso? Somos mais de espírito. Pensou no site. Bem, é o que você fez? Sim, é a coisa que você fez. Isso é. O que você fez? Vamos lá. É o que você fez? Estamos em Zeca? A gente veio do que você fez? Ah, está aí? Estamos lá. Está aí? Ah, está aí. Está aí? em lhuzum america na qual era o mas porque o mas é o que é o professor no centro no centro no centro não devemos chegar na luta que é que sim se chegaram para ir ficar e não é o que é o no Como é? Nós, o artimá é um texto falando sobre isso. O artimá está falando sobre isso. Ele fala para ver isso. E é o que é? Se não está certo, não está chegando. Não está chegando. Não está chegando. É o artimá. O artimá diz que todos nós precisamos fazer isso. Se o artimá não tem o artimá, não está chegando. 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 Hum. Mas chamamuagem. Não está chegando. Bem, não está chegando. Estaetzla é um rápido, vendo? existem Mate? Isto o nosiskão separados. Estou empear o meเสolete. Est Stefanho, que é chegar em Paris. Estou em P Potri Bem. Estou em P Potri Bem. Estreado. Estou lá. Estou na noite. Estou em Stras. Estou em Alto. Estou no México, não tem mais. Né, estrangeiro de todo mundo, os nossos inimigos soube destruir o oi, oi oi oi, oi 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 oi, oi 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 oi. Não há malu. Não há malu, não há malu. Não há malu, não há malu. Pessoal, nós somos destruir o oi oi, oi oi oi, oi 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 oi. Não há malu. Por que o que? O que nós conhecemos, foi na cultura de uma história como um mundo. Não há algo, não há uma falta de frangidade, não há algo, Ou se coloca before nada, é o mesmo tipo de desamado assim, ou seja assim? Isso é o mundo, o mundo e o mundo. Não é como seatem, o mundo não é o mundo. Revisse que se tornou parte do mundo, mas não foi. Quando é? Aqui se virar uma frase? Isso é a frase? Não é uma senhora. Não é a equação que é. É uma pessoa que não é, não é uma palavra que é a qual. eaperação A gente ainda está em escritas no campo, mas o coração ainda tem um jogo, não tem um descanso, ainda tem um descanso, ainda tem um descanso, o descanso, o descanso ainda tem um descanso. Você vê? O povo tem um descanso? Tem um descanso. isso é meu opção esse o onzeI tosseul ali na minha vida em um lugar que eu tenho trabalho há um conflito há não? não há há aqui cada coisa você precisa usar para nós me lembra de identificar o nosso o nosso 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 o nosso o nosso O banheiro não está em casa pela fronteira, o chinês vêem esta pele. Vim ver o rostro. Você quer receber a rostro-vostro-vostro, você quer receber a rostro-vostro, a peleする essa pele. Você quer que tava deixando a rostro-vostro. A pele ser feitas, para não ter a reabre a rostro-vostro. Porque você fica a pele tránsa, não deve ter em uma pele. Tem tudo o que já tem? Pois é. O que é o que é o que é o que é o que é? Vai lá, vai lá, vai lá. Suc... Kaya Sucra-lea-la. Nós somos os homens, não é? Estou em um lugar em um lugar. Estou em um lugar. Estou em um lugar. Não é o que é o que é. Por que é o que é? É isso aí. Nós pensamos que a vida está em um lugar. O que é o que é? A vida é o que é? não tem que ser mais doido. Sim. 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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 10. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. 11. 15. here 15. 17. 16. 20. 21. 22. 22. 22. 29. 28. 29. infiniti mas não se conhece mas o pram-put-rat-sac-ná após o ensasar após o ensasar após o ensasar após o ensasar não se conhece não se conhece após o ensasar porque as perguntas para que se conhece o ensasar E aí E aí Porque o que você faz? Como se eu vou para trazer aquilo? Porque o que você sabe? Por que o que você sabe? Mas em um cidadão se traz um artista sobre isso. A física... Só que não é... Não desculpe. Não está bem sem... Só o que você sabe. Para que você, você... Você tem o que contribuiu, porque a sua computação, você está. Para que você, o que você está... porque se apagam o povo do Evangelho, se apagam o povo do Evangelho a fazer a criação, por que se apagam o Evangelho, acdate de Evangelho. Até que não há. Porque não há no evangelho, é só o Evangelho. Em que até o Evangelho há um Fuxa-Jéil. de quem tem a gente de um poder, de vocês não se apagam de um poder. A herida, porque ele estávando aqui, é verdade? Tem um poder de um poder, do mundo e um poder, tem um poder de um poder de um poder. Se não tem um poder de um poder de um poder, se não tem um poder de um poder. Ah, eles são o poder de um poder. Mas na parte da nossa vida, nós vemos que o mundo tem um poder de um poder. Irmão temos que cuidar. Reis de fazer a base do artês. Agora é que o direito nos conquistar a gente, que possa gastar gotten RPI e fará muito mais mais. Mお願い primordial tên. Mheads, outros falam aqui. Não tem que falar sobre isso tudo. Não tem que falar sobre isso aqui. Nesse dia perguntou para que você gostou de aprender terceiro, e como esse tipo de comérardos, e o que não precisa saber o que é? Não é vôo. Não é o suficiente. Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Amém. 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 Amém.